Tenente Coronel Everaldo, realmente o que aconteceu lá em Trisdela que o pessoal estava identificando como se fosse mais um sequestro na região? A princípio todas as informações elas levavam para que fosse, dada a ideia, que fosse sequestro, mas chegando lá no local a gente verificou para tratar-se mais de desentendimento familiar. Então uma briga por herança, divisão de bens, que não chegou a resultado nenhum por parte da família. A mãe do elemento lá, Ranieri, ele estava sob efeito, parecendo ter utilizado de algum entopecente, estava muito violento. Eu tinha brigado com a mãe dele, a mãe dele tinha acionado a polícia e aí a polícia, com a chegada da polícia no local, ele se mostrou muito violento, agindo com requintes lá, até mesmo de como se tivesse feito uso. E todos aqueles elementos de sequestro, mas no desenrolar da negociação, da conversa com ele a gente verificou se tratava apenas da esposa dele, que estava no local, ela não estava, ela teve todas as oportunidades de sair, no momento que a gente negociava com ele, ela tinha acesso às portas, certo? Acesso à porta, acesso às chaves e não saiu no momento algum porque não fiz, né? Então foi conversado com ele, ele disse que jamais iria fazer algum mal à esposa, até porque ela estava grávida, o filho dele, e que ele só não queria a presença da polícia no local. O problema dele é que ele tinha brigado lá com o vizinho, porque o vizinho estava se importando com a vida dele, casa de uso de droga, ele estava fazendo, e aí ele brigou, brigou com a mãe e gerou essa polêmica toda, né? A mãe já vendeu a casa, já comprou uma outra casa para ele, e eles estão nessa partilha aí, né? Esse desentendimento familiar. Tem algum mandato de prisão contra ele, coronel? Olha, a gente está verificando, mas no local não chegou ninguém lá com essa informação. Mas apesar desses acontecimentos, ele será conduzido a ser preso a responder algum bom crime? A gente não pode responder porque a gente não tem essa informação, mas a partir do momento que chegar aqui para a gente algum mandato de prisão, alguma situação dessa, a gente vai cumprir o papel da Polícia Militar. Mas no caso lá já foi tudo resolvido? Lá foi resolvido, foi resolvido no local lá. Inclusive, eu tenho até informação que a escola dele já saiu da residência, já foi resolvido, já saiu, está só lá no local.